Música Fala ai pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta E hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de City Skyline Eu ia falar Ark galera, só pra vocês terem noção O cara tá pegando fogo Tá pegando fogo bicho Vamos colocar aqui o bagulho de bombeiro já galera Pra já resolver o problema aqui Beleza, já vai apagar o incêndio Apaga ai ô tiozão Apaga o incêndio ai que já tá Já coloquei aqui perto aqui Já galera Já coloquei aqui perto aqui pra tá pegando fogo Pra não tá pegando fogo E é o seguinte galera Vou colocar também Uma delegacia aqui Vou colocar aqui Pronto, todo mundo feliz Com delegacia A justiça não tardou Mas chegou na cidade Já me sinto mais seguro Quer dizer Aqui ó O pessoal já tá apagando fogo Tá? Já tá apagando fogo Já tá tudo certinho E agora aqui ó galera Temos construções excepcionais galera Dá pra gente colocar uma área bem repleta aqui ó Dá pra colocar a estátua ó É a estátua que eu tinha falado pra vocês galera ó Tá vendo? Dá pra colocar aqui ó Ou não Não dá cara Não dá Não tem dinheiro cara É isso? É Não tem dinheiro cara Vou colocar a estátua aí A estátua é muito cara velho Deus do céu Dá pra colocar a estátua da liberdade? Dá Dá pra colocar lá 21 Não 210 mil Você é louco velho Dá pra não fazer a estátua da liberdade Dá pra fazer um monte de coisa Mas galera já sabe né Apoia aí com o seu like Com o seu favorito E tamo junto E é nóis galera No último episódio a gente fez a rotatória Aqui fizemos algumas outras coisas Subimos de nível Estamos com 894 pessoas tá Já temos Deixa eu mostrar aqui pra vocês Temos uma clínica médica tá Deixa eu ver aqui Temos uma clínica médica O que mais? Temos Cadê a escola cara? Cadê a escola? Ah Aqui ó Cadê a escola? É isso aqui? É a escola? Cara eu tô mais perdido que o seu tiro Cadê a escola? Onde está a minha escola? Cara a cidade cresceu tanto que nem eu sei A escola aqui ó Aqui galera Escola Tá? Temos a escola Temos a delegacia aqui ó Também E também temos O carro de bombeiro aqui galera Dá uma olhada aqui pra vocês verem Que só a casa sendo construída galera Só a casa sendo construída Dá pra vocês verem aí ó Muitas pessoas construindo O orçamento aqui Graças a Deus tá indo bem Um prédio subiu de nível Se você fornecer bom serviço Educação de qualidade Terreno alto Valor Construção de cidade Pode ser atingido em nível maior De monetização Modernização Construção de maior Não, não, não Beleza cara Vamos dar uma olhada aqui Deixa eu ver aqui Vamos no inspetor aqui Essa casa subiu de nível Não Qual que foi a casa subiu de nível Cara Essa casa aqui tá subindo de nível Várias outras casas começam a subir de nível Deixa eu ver qual mais casa aqui Tem outras casas aqui subindo de nível Tem outras que tão caindo de nível galera Ó, essa aqui também tá subindo E essa Essa aqui não Ah, subiu de nível Ó Ó Ó Ó Ó Não há informações sobre subir de nível disponível Oxe, mas por que? Tá aqui ó Subiu de nível ali Essa aqui também tá quase galera Ó lá Algumas casas começam a subir de nível O que que acontece? Você tem um maior custo Né O maior custo não Maior valor de venda, né Pra aquela casa ali Deixa eu ver aqui O negócio tá indo chique galera A musiquinha tocando de boa aí E tal Agora galera A gente consegue Tá fazendo o que? A gente consegue tá expandindo a área aqui ó Deixa eu ver aqui Deixa eu sair do inspetor Deixa eu ver aqui ó Áreas Tá vendo? Eu consigo comprar Algumas áreas aqui ó Tá vendo? A nossa área é essa daqui Eu consigo comprar essa da frente E essa daqui que é uma pequena ilha Tá? Ou essa lateral aqui Então independe Só que eu acho que eu vou comprar essa daqui Vamos ver o valor dessa daqui ó Novo bloco recursos naturais Tá? Temos lá Deixa eu ver Área adequada para construção 84% Preço 5 mil Temos uma galerinha arrasada ali galera Dá pra comprar O que que vocês acham? E agora? A gente compra ou espera galera? Dá uma terminada Apesar que ali tá bem pequena Nossa Ixi Tá sem energia cara Tá sem energia Vamos colocar um pouquinho mais aqui De energia então Colocar aqui ó Aí já resolve o problema aqui galera Vamos ver se vai resolver o problema É pra resolver cara E aí? Agora resolveu galera lá Precisamos dar uma expandida aí Na nossa No nosso fornecimento de energia cara Depois a gente vai modernizar galera Porque a gente precisa liberar aqui algumas coisas aqui ó Usina hidrelétrica e tal A gente vai precisar de várias coisas Usina solar Pra conseguir energia solar Mas mano Mas mano Tá complicado velho Deixa eu ver aqui Usina de carvão galera Deixa eu ver aqui Estamos quase chegando a mil pessoas aqui Deixa eu ver Tá beleza Não tá faltando nada Não tá faltando água Não tá faltando água Não tá faltando luz Tá tudo de boa Tá rodando tranquilamente Só que eu acho que agora sim galera A cidade precisa expandir Então vamos Vamos expandir um pouquinho aqui Caraca velho O que aconteceu? Nossa Gastei dinheiro pra caramba Com as turbinas lá cara Deixa eu ver aqui Vou trazer Vou trazer Vou trazer mais pra cá galera Vou trazer mais aqui Mais aqui Agora já não dá o dinheiro O dinheiro nosso já acabou galera Já acabou a nossa grana aqui Agora já não dá pra fazer mais nada Esperar mais dinheiro Deixa eu ver aqui Vamos Colocar o que aqui? Vou colocar residência galera Residência aqui ó Pra tudo quanto é lugar aqui Residência Depois a gente começa A pegar mais dinheiro aí Emprestado Qualquer coisa A gente vai Expandir na cidade galera Polícia oferece Depósitos pequenos Para aluguel Com portas protegidas Ligue para R$1,90 Pra mais formações De vez em quando Aparecem essas partes assim E eu não entendo nada galera Deixa eu ver aqui Dá pra fazer mais Nessa área aqui Expandir bastante E dá pra mim fazer Empréstimo galera Deixa eu ver aqui Vou mostrar aqui pra vocês Empréstimo Dá pra me pegar Mais um empréstimo De R$60 mil Só que se eu pegar Esse empréstimo De R$60 mil Isso que tá ligado Deixa eu ver aqui Vamos oferecer Um pouquinho mais De proteção Vamos oferecer Mais proteção Também aqui Com a polícia Vamos aumentar O orçamento aqui Isso aqui Eu não vou aumentar Tanto galera Porque por enquanto Eu não uso imposto Eu vou subir um pouco Vou subir pra R$16 R$15 R$15 Vou colocar R$17 Só pra ver Só pra ver Se eles não reclamam Galera Se eles não reclamar Que é o louco galera A cidade tem de tudo Tem polícia Tem encanamento Tem de tudo Precisou de energia A gente tá dando energia E o negócio aqui Pra cá Ninguém tá construindo ainda Galera Esses novos terrenos aqui Vamos ver Ninguém tá reclamando De imposto alto Então quer dizer Quer dizer que tá ok galera Eu acho que eu vou mudar Eu vou mudar Esse negócio Pra cá galera Deixa eu ver Até onde é que eu consigo Colocar aqui O aterro galera Eu vou mudar galera Por que que eu vou mudar O aterro Deixa eu ver aqui Transportar conteúdo Para outra instalação Deixa eu ver Renomear Renomear Não dá Cara não dá pra mim Relocar galera Eu queria relocar Esse negócio aqui Não tem como galera Eu só aumentei aqui A toa Mas não vai dar pra mim Aumentar pra evitar Nenhum Deixa eu ver aqui Dá pra mim fechar Aqui agora hein galera Deixa eu colocar aqui A pista galera Deixa eu ver aqui Pronto Aí ó Já temos aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu já colocar aqui Área comercial Aqui ó Colocar uns comércios Aqui uns mercadinhos Algumas coisas Colocar mais área comercial Aqui E o negócio Tá crescendo galera Só que O problema É que o orçamento Tá ficando meio curto Quer dizer Não tão curto assim Olha lá Já começaram a reclamar Tá pegando fogo bicho Tá pegando fogo cara Galera Desculpa Ainda a gripe Não me deixou Alguma coisa aqui Subiu de nível Galera Vamos ver Isso aqui Olha lá Subiu de nível Deixa eu ver aqui Tá Deixa eu ver aqui Olha lá Construção Residencial Os impostos Estão muito altos Residência Só que são poucas pessoas Reclamando do imposto Cara Não entendo esses camaradas Aí cara A gente faz de tudo Aí pra tá tudo funcionando Belezinha E os caras Ainda ficam bravos Ainda com a gente Cara Olha lá Já tá começando o pessoal Seguir pra esse lado aqui Ó Essa parte mais escura Os impostos estão Meio abusivos Vamos lá Vamos diminuir o imposto Então Residencial Vou colocar 14 Vamos ver Se continuar reclamando Vai continuar 14 Não vou baixar Não vou baixar Não adianta Olha lá Agora o outro Começou a reclamar Eu baixei o imposto Ele tá reclamando Meu Deus do céu Galera O pessoal reclama demais Vamos lá 13% Pronto 13 Beleza 13% Eles não reclamam mais E aqui o fogo comendo Galera Dá uma olhada Pra vocês verem Eu acho bacana Cara Eles trabalham ali Certinho Agora eu quero saber O que acontece Galera Quando o negócio Pegou fogo Eduque mais cidadão Para que o prédio Seja melhorado Garanta que suas Instalações de educação Possam Aguentar A demanda Caraca Precisamos de mais escolas A escola A escola aqui Tá 10 mil Galera Esse hino fundamental Só que eu preciso liberar Esse daqui Galera Escola secundária E a universidade Precisamos de tudo isso Daí Mas como Como melhorar Isso daí Galera Não tem tipo Um sisteminha ali Pra gente Tá melhorando Tanto assim Mas a gente Vai melhorando Devagar Vocês podem ver Aqui o pessoal Já começou a construir Alguém pra cá Aqui não vai ter água Com certeza Não vai ter água Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Deixa eu puxar Parte de água Aqui Deixa eu puxar Parte de água Aqui Acho que eu vou Colocar o seguinte Galera Vou colocar mais Uma captação De água Aqui Pronto Coloquei mais Um sistema De captação De água Beleza Sem dinheiro Cara Sem dinheiro Sem dinheiro Galera Sem dinheiro E já estão Reclamando Dos impostos Agora Agora Quem que tá Reclamando Deixa eu ver Quem que tá Reclamando Dos impostos Cara A Scoob Factory Construção Industrial Operando Normalmente Ah Os caras Reclamam A toa A toa Velho Deixa eu ver Aqui Zona comercial De baixa densidade Deixa eu colocar aqui Zona industrial Vamos ver Todo mundo reclamando Imposto Dar uma olhada Nisso Colocar aqui Colocar aqui Beleza Vamos diminuir o imposto Olha lá Diminui o imposto Alguns parou Alguns parou De reclamar Olha lá Só ar industrial Agora que tá reclamando Imposto alto Beleza 14 14% Cara Isso Tô louco Velho 14% O pessoal Tá reclamando Imposto E olha galera Eu não tô Querendo pegar Eu não tô Querendo pegar Muito Muito dinheiro Emprestado Galera Porque senão Eu tô na roça Espero que dê Vai Ai meu Deus do céu 1400 Esperar aqui galera Esperar dar uma Graninha boa aqui Eu acho que eu vou pegar Empréstimo Pra gente tá melhorando Aqui um pouco mais Galera O que vocês acham Já tá começando A construir pra cá A cidade já tá Ficando pequena Já estamos com 1700 Pessoas Pra liberar aqui O ato Sobre carro voador Milhares Ainda esperam ter um Ah cara Que carro voador O que velho Isso aqui é uma cidade comum Deixa eu ver aqui Alcance da população 1200 Pra gente pôr uma área verde Então quer dizer Daqui a pouco a gente consegue Aí a gente consegue Uma graninha Pra tá investindo Aí eu faço Uma área verde Aqui ó Nesse meio Ou ali ó Né Eu acho que seria Bacana isso daí Vamos esperar Alcançar 1200 Que já tá Já vamos chegar Olha lá Vamos chegar 1200 pessoas Galera Batendo Olha lá Falta mais 3 Vai Da um Fook Fook aí Ah é 1200 pessoas Galera É Vamos ver aqui Temos área verde Aqui ó Parque de árvores Playground grande Vamos ver esse Playground grande Aqui Playground grande Eu vou colocar aqui Cara Eu coloco aqui Será que tem um lugar Que caiba Até aqui ó Dá pra pôr aqui Galera Ou dá pra pôr aqui Né Não Aqui não Onde eu tava colocando Galera Aqui Tinha um lugar Aqui que eu coloquei Vou colocar aqui Galera Playground Aqui Acho que o Playground Aqui o pessoal Não gostou Muito não Galera Tá até sem energia Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Energia Tá aqui Posso pegar aqui Pronto Acho que agora Acho que agora tem energia Ali né galera Vai cara Vai cara Liga a energia Olha lá galera Não liga a energia Ah ligou Agora tem energia Tá faltando água Aqui Tá faltando água Tá faltando água Deixa eu ver se tem Deixa eu ver se tem Ah tem dinheiro ali Dá pra me pegar Puxar água Aqui ó Puxa água Verde aqui Parque de árvores Vou colocar um parque de árvores Bem aqui Deixa eu ver aqui Tá sem energia Aqui também Deixa eu ver aqui Deixa eu puxar a energia Tá desligado Tá desligado né galera Pronto A energia já tem Tem a parte da água Aqui que faltou ligar Aqui ó A parte de captação De água Galera Agora eu não sei Se vai dar Pronto A parte de captação De água Será que tá com energia Aqui galera Pronto Mas agora Oranje Começar a construir Aqui cara Não tem jeito Cidade já tá chique Aqui já cresceu demais Galera Dá uma olhada Nisso aqui Dá uma olhada Nisso daqui galera Mas galera É o seguinte A gente já fez de tudo Estamos expandindo A cidade galera Eu quero Nossa Eu quero trazer muito Gameplay disso aqui Eu tô gostando De jogar demais Tá Lembrando Pra não deixar De colocar Aquele likezinho Maroto Aquele favorito Ajudar a gente Na divulgação E o principal Galera Ajuda a gente A continuar com essa série Que tá muito bacana Galera Tamo junto É nóis Valeu Metagrame Com mais